adivinhe quem é o cantor em dez segundos eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal consegue adivinhar quem está cantando Ana Castela cantando nosso quadro adivinhe quem está cantando queria me dar mil razões pra te amar Paula Fernandes cantando traidor queria me dar mil razões pra te amar tente adivinhar quem é o cantor o cantor é Benson Boone cantando beautiful things adivinhe quem está cantando Harry Styles deixe seu like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo tente adivinhar quem é o cantor Ed Sheeran cantando bad habits Adivinhe quem está cantando a música Adivinhe quem é a cantora Olivia Rodrigo cantando good for you quem é a cantora Adivinhe quem está cantando good for you Adivinhe quem está cantando good for you cantando good for you Adivinhe quem está cantando good for you Adivinhe quem está cantando good for you Adivinhe quem está cantando good for you Ariana Grande Cantando Yes And Adivine quem está cantando Ariana Grande Cantando We Can't Be Friends Adivine quem é a cantora Tate McRae Cantando Exes Adivine quem é a cantora Taime Mariotto Cantando Pedacinho Meu Adivine quem é a cantora Miley Cyrus Cantando Flowers Adivine quem está cantando Música Billie Eilish Cantando When The Party Is Over Consegue adivinhar quem é a cantora Maiara e Maraíza Cantando A Culpa É Nossa Música Adivine quem é a cantora Adivine quem é a cantora Música The Weekend Cantando Blinding Lights Me Conta Nos Comentários Me Conta Nos Comentários O Seu Resultado Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje Compartilhe com um amigo ou familiar Para que eles também possam se divertir Um salve pra você que ficou por aqui até agora Até o próximo desafio e obrigada por assistir Música 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 Música